E nesse Dia Internacional da Mulher, a repórter Amanda Martins conta agora pra gente diferentes histórias de mulheres inspiradoras e que fazem a diferença. Samia, Ingrid, Joyce. Três mulheres com histórias diferentes, mas que têm em comum a força e a perseverança. A Samia é do interior do Pará. Ela veio pro Rio de Janeiro há sete anos com 150 reais no bolso e a fé de que conseguiria cursar direito. Fez de tudo pra se manter. Vendeu peixe, trufas e agora montou uma barraca de churrasquinho. Coragem nunca faltou. E hoje, a empreendedora e futura delegada se divide entre o trabalho e as aulas. Muito orgulhosa de ser mulher, né? Pra iniciar. Porque, infelizmente, a sociedade taxa a gente como sexo frágil. Só que isso nunca foi um impedimento pra mim, né? Já a Ingrid decidiu contar a própria história em um documentário. Inspirar outras mulheres a questionarem os padrões impostos pela sociedade. A insegurança com o corpo fez com que ela colocasse silicone. Mas, anos depois, veio a fadiga e os problemas de memória e visão. Foi uma luta de aceitação até que ela decidiu retirar a prótese. A beleza, ela acaba se tornando um ponto central da nossa vida e isso motiva de muito sofrimento, né? Porque a gente vai estar sempre buscando um modelo irreal, um modelo que não existe na prática, na realidade. A Joyce já ouviu muito que a profissão que ela escolheu não é pra mulher. Eletricista de obras, ficou desempregada durante a pandemia. E, no mês passado, conseguiu um emprego novamente na área. Mostrando que o lugar da mulher é onde a gente quer. Sim, a mulher pode o que quiser, né? Pode tudo, eu falo que pode tudo. E nesse 8 de março, e em todos os dias... Que a gente se liberte. Tem que olhar pra frente, acreditar em si. Tem que olhar pra frente, acreditar em si.